Veja só, gente, quem chegou da festa. Ela chegou, tá dormindo, dormindo, dormindo. Ah, bichão. Vou fazer uma surpresa pra ela já, já. Bichão, tá dormindo, olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só o que eu vou fazer com ela. Olha a bichona aqui. Olha, eu vou fazer com ela. A bichona, olha. Tá dormindo, vou pintar ela, vou pintar a cara dela. Vou pintar a cara dela, olha só. Vou pintar a cara dela. Vou pintar a venta dela. Oi, 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 quase acorda, quase acorda. Olha, olha, venda de palhaço. Tá dormindo, ferrado. Chegou aqui na festa. Eu vou aprontar com ela hoje. Olha a tinta aqui. Veja só. Veja só, veja só. Olha o peito dela. Ah, bichona, tu tá dormindo aí da festa que tu chegou morta de beba, né? Agora tu a ressaca, hein? Peguei. Ah, bichona dormiu. Olha, tu a... Tchau, 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 tchau Obrigado.